MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é paz e fé. Somente crê, somente crê, somente crê. Tudo é paz e fé, somente crê. Ele, respondendo, disse-lhes, Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. MÚSICA Jesus, a vida é um mistério, e tudo o que eu quero ainda hei de ter. Eu canto a paz e a calento, na luz me oriento, a fé não vai morrer. Pensei que é longa a jornada, e a cruz pesada, fere os ombros meus. O céu é tudo o que eu quero, faz que mais anano morar no céu com Deus. Jesus, a tua luz é o espelho, a Bíblia é o conselho, é minha redenção. Edu, a voz é tão suave, ó voz incomparável, chama de perdão. Jesus, tu és quem me ensina, também quem me ilumina. É a luz que o Pai me deu, Jesus, por teu poder divino, Aceites este hino, que eu canto, mas é teu. Jesus, eu peço de joelho, atende o meu apelo, Vem me ajudar. Teu nome direi mais uma vez, Jesus, tu és meu rei, contigo hei de reinar. Teu nome direi mais uma vez, Jesus, tu és meu rei, contigo hei de reinar. Teu nome direi mais, Jesus, tu és meu rei, contigo hei de reinar. Ouvintes amados, nós acabamos de citar as escrituras no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículo 11. Isto está escrito na parábola do semeador. Ele respondendo, disse-lhes, Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Nós rogamos a Deus que nos ajude durante mais esta programação. Que ela possa ter o endereço certo, isto é, encontrar o coração que está precisando dela. Quando falamos coração, quer dizer, a vida, o ser, a pessoa, de corpo e alma e espírito, dando lugar à palavra de Deus, que por sua vez deve ser vivificada pelo Espírito Santo. Então, nós pedimos isto a Deus em nome de Jesus Cristo. Desejamos a saúde de todos que estão nos ouvindo. Se estão trabalhando, que sejam guardados, dirigidos, abençoados em seus trabalhos. Se estão enfermos, que sejam curados. Se estão aflitos, que sejam consolados. Jesus, é a nossa oração, em primeiro lugar, ao nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Através da parábola, Jesus deixou muita coisa. E somente quem tivesse a revelação do Apocalipse poderia entender aquelas coisas. As parábolas, na verdade, são fontes de mensagens. E o pregador pode pregar muitas mensagens, baseadas em uma só parábola. Mas cada parábola tem o seu sentido específico, definido. Tem a própria interpretação de Deus. Podem existir muitas aplicações. Pegando as coisas conhecidas para falar sobre as desconhecidas. Jesus usou falar por parábolas. Conforme já dissemos, somente a revelação do Apocalipse poderia fazer com que nós obtivéssemos o real sentido de todas as parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomando as coisas conhecidas para falar sobre as desconhecidas. Aqui está o grande tropeço para aqueles que têm baseado a sua fé em filosofia, na pregação científica moderna. Ela foge completamente dos princípios bíblicos. Pois em toda a Bíblia nós encontramos Deus tomando o natural para explicar o espiritual. E em qualquer tempo que o Evangelho fosse pregado e ouvido por pessoas que estão com as suas mentes polidas e que estão ansiosas por coisas profundas. Mas no sentido intelectual, ele seria refutado por tais pessoas e até criticado. Criticado e até refutado, resistido. Porque em todos os tempos Deus falou através de coisas naturais. Para explicar as espirituais. Leiam a Bíblia Sagrada no Velho Testamento e vejam qual foi a linguagem que um profeta de Deus usou. Leia a Bíblia pensando nesse sentido, olhando por esse prisma. E vejam quais foram os símbolos que os profetas usaram. Deus podia salvar perfeitamente a Noé de uma outra maneira diferente. Mas ali estava uma arca. Agora você entende o que eu quero dizer. O que significa arca para nós? O que simboliza arca para nós? Salvar-se-ia o homem hoje dentro de uma arca? Estamos entendendo? Que tal Moisés vindo aqui com uma serpente de metal levantada? Mas o que simboliza a serpente de metal? Que tal a vara de Moisés hoje na mão de um malambarista de cura divina hoje, hein? Poderia fazer até muita coisa, não é? Sugestionar muito o povo. Mas o que significa aquilo? Qual é o símbolo daquilo? Deus sempre usou assim. Não foi diferente. O natural explica o espiritual. É por isso que você não pode ver o estado da igreja sem olhar para o estado das mulheres. O estado das mulheres mostra o estado da igreja. Deus disse que a igreja está nua diante de Deus. Está despida. É uma linguagem bíblica. Não é minha. Deus quem diz? Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Então, pelo estado da mulher, você conhece o estado da igreja. Da falsa vinha. Da falsa igreja. Sim, meus amados. A linguagem dos profetas foi sempre através de símbolos. A linguagem de João Batista foi uma linguagem tão rústica, tão bruta, tão grosseira, que se ele fosse falar no rádio, quanta gente desligaria o seu receptor e mudaria logo de estação. E diria, não suporta a voz deste homem. O homem implicante o homem não sabe falar outra coisa se não implicar com a vida dos outros. Na hora que ele foi chamado num conselho de ministros, inclusive com a presença do grande Herodes, e que ele tinha tudo para alcançar uma boa média e quem sabe até ser considerado como um dos ministros da era por ser filho de sacerdote, o que fez o João? Foi implicar com a vida conjugal de Herodes. Foi mexer com Herodes ao invés de pregar uma mensagem, ao invés de entregar um sermão para agradar o rei. Foi mexer com a vida do rei. Que homem implicante! Elias! Como Elias perdeu a oportunidade, hein? Micaías! Vem com aquela linguagem esquisita, sem ética, falando em machado, machado na raiz das árvores. Mas o que ele podia ver? Era isso lá no deserto. Porque quando Jerusalém estava cheia de teólogos, diz a Bíblia que a palavra do Senhor veio a João Batista no deserto. A palavra do Senhor nunca veio a um homem cercado por credos e dogmas. A palavra do Senhor venha ao profeta. E quando ele vai entregar essa palavra, ela é rejeitada porque os homens estão tão estabelecidos em seus credos e dogmas e têm enfeitado tanto a coisa que colocar aquilo ali do profeta em seus altares seria uma coisa muito feia. A mensagem de um profeta não cabe ali. que tiraria toda a ética do altar. Está tão bem arrumado, tão florido, cheio de frutos e legumes que não cabe de maneira alguma a mensagem do profeta ali. O que João viu no seu seminário? Viu víboras, viu pedras, viu eira, machado na raiz das árvores? foi o que ele pôde ver. Não é certo? A linguagem de Jesus também não foi outra. Foi falar em sepulcro caiado. Diz, vocês matam os profetas, depois vão erigir monumentos a ele. Vão enfeitar os seus túmulos. Não é isso que tem acontecido? Nunca vi tanto monumento à Bíblia como está havendo agora. A Bíblia está querendo a obediência. Deus quer que ela seja obedecida, isso é que resolve. Isso tudo é engano do inimigo. Ela queimou a Bíblia dias passados como eu mesmo me lembro e agora está mandando ler a Bíblia. Por quê? A linguagem de Jesus foi essa? Sepulcros, caiados, raça de víboras. Foi ou não foi? Está escrito assim ou não? E quando foi nas parábolas? O que que Jesus usou? Qual foi a linguagem de Jesus? Mas ele respondendo disse-lhes porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus mas a eles não lhes é dado. Agora pense um pouquinho na linguagem dos apóstolos. Vamos destacar somente São Paulo porque o nosso tempo não nos permite debulhar isto aqui minuciar mas leia apenas 1 Coríntios 12 a partir do versículo 12 para falar da unidade do corpo de Cristo que Paulo usa chegando até os membros ele fala até dos membros que são desonrosos no corpo e por isso lhes damos mais honra liga isto com 2 Timóteo capítulo 2 versículo 20 e quando chegamos ao final da coisa vamos constatar que a mulher é o tipo da igreja a mulher representa a igreja desde que a igreja é a esposa João disse a esposa amada veja só que linguagem quem pode entender isto a esposa amada a esposa eleita a eleita do Senhor é falando da igreja a mulher lá no apocalipse sendo perseguida pelo dragão como tem cumprimento muitas escrituras tem dois cumprimentos o que acabamos de ler se cumpriu através dos judeus e se cumpre agora com os gentios a voz vos é dado conhecer os mistérios na era de Lutero a um grupo foi dado conhecer a mensagem de Lutero de Wesley a mesma coisa e agora também o mesmo a voz vos é dado lá está Maria fugindo como emino para o Egito e o poder poder político atrás dela incentivado pelo poder religioso a igreja casada com o Estado perseguindo a igreja a mulher eleita fugindo com o filho e o que vai acontecer na grande tribulação com as cinco virgens nésses esse dragão vai fazer isto isto vai se repetir tem agora outro cumprimento a mesma coisa um padre entregou a Bíblia para o irmão Bran ler na plataforma justamente na revelação do ministério do filho do homem um sacerdote entregou a Bíblia para Jesus ler e foi justamente aí hoje tem-se cumprido estas escrituras mas eles puderam ver o Messias o profeta já havia dito ele virá forte então eles esperavam forte mas eles não viram que ele viria montado um jumentinho um asno quer dizer um filho de jumento um jumentinho novo o asno eles não viram isto que uma virgem conceberia a linguagem do profeta e uma virgem conceberá e dará à luz um filho e um menino nos nasceu e o seu nome é maravilhoso é príncipe da paz ele é pai da eternidade veja filho é pai a Bíblia diz que ele é filho e pai quando eu prego isso muita gente assusta mas a Bíblia que diz um filho se nos deu é filho mas ele é pai da eternidade ele é maravilhoso oh Jesus é filho de Deus sim é filho de Deus mas ele é Emmanuel ele é Deus conosco é por isso que ele disse eu e o pai somos um eu carne o pai é espírito somos um o espírito que está em mim é o pai quem faz as obras não sou uma segunda pessoa eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o último dizem por aí que eu sou o segundo mas eu nunca disse que eu sou o segundo Jesus vai repreender esse povo no dia de juízo que dia que eu falei para vocês que eu sou o segundo eu não sou mentiroso em mim não houve sim não eu disse que sou o alfa e o ômega a primeira letra e a última letra do alfabeto grego o alfa e o ômega quer dizer o primeiro e o último agora você vem e diz que ele é segundo quem é mentiroso Paulo disse seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro mas vamos concluir então a mulher é o tipo da igreja sim perfeitamente como Eva foi recebida por Adão já violada por Satanás pela serpente com a semente da serpente dentro de si que é Caim José foi aconselhado por Deus não temer receber a sua mulher porque o que estava dentro dela era a semente de Deus veja uma já tinha semente já era conhecida pela serpente Caim nunca foi tido como filho de Deus como filho de Adão mas sim como do maligno quando Adão recebeu a Eva já havia dentro dela a semente da serpente quando José recebeu a Maria já havia dentro dela a semente de Deus que esmagaria a cabeça da serpente então você encontra duas mulheres duas igrejas uma falsa e uma verdadeira uma portando a semente do diabo e outra portando a semente de Cristo agora cabe a você saber qual delas por revelação divina porque a voz vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus Pai te pedimos mais uma vez e rogamos com a nossa alma ajudar cada um compreender isto e por revelação divina saber a que hora estamos vivendo para que a fé perfeita tome conta do nosso coração como a mensagem do anjo tomou conta da igreja Maria Maria se encheu de Cristo assim também nós temos de nos encher de Cristo em nome de Jesus Cristo Amém Senhor Amém Amém Pois a palavra de amor Que nos dá o esplendor Inspira-nos amor Ó maravilha meu Senhor Tua palavra da vigor Ó Deus eterno, santo e bom De fim do amor, amor sem par Quão insondável, puro e bom O eterno amor sem par Tua palavra, ó meu Deus É tão fiel, pois me salvou Eu agradeço o eterno Deus Pois para o céu eu vou Quão grande ouço é crer em Ti Pois a palavra de amor A Deus eterno, santo e bom Tem fim do amor, amor sem par Quão insondável, puro e bom O eterno amor sem par Oh que mensagem cheia da compaixão de Deus A do Evangelho santo Que nos conduz aos céus Eis a nova quem em Jesus confia Dê-lhe há de ter verdadeira luz Vida, perdão e alegria 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 Porta da vida aberta Única redenção Eis da nova quem em Jesus confia Dê-lhe há de ter verdadeira luz Vida, perdão e alegria Vida, perdão e alegria Vida, perdão e alegria